No Hospital das Clínicas existe o Ambulatório de Psiquiatria Infantil e que sempre o menor deve ser acompanhado de seus familiares, da mãe, de pais e funciona o Ambulatório de Psiquiatria Infantil da Universidade Federal da Malia porque há casos de crianças também que podem ser portadoras de transtorno bipolar lembrando, outro dia um estudo mostrou que um terço das pessoas que são bipolares na vida adulta iniciaram o quadro bipolar na infância mas isso é importante para a gente levar